Como promessa é dívida e como vocês curtiram bastante a parte 1, hoje eu venho com a parte 2 dos artistas, celebridades e esportistas que são amantes do motociclismo. Tem atores, um mito do futebol e até um apresentador de televisão que possui uma bela coleção de bikes. Então fica comigo até o final do vídeo que vocês vão se surpreender com essa lista. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço de sempre aquele likezão sagrado pra fortalecer a amizade. E pra quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E pra quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo Canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Ator desde a infância, Christian Bale ficou ainda mais famoso após interpretar o Batman na trilogia dirigido pelo diretor Christopher Nolan. E foi exatamente durante as gravações de Batman, o Cavaleiro das Trevas, que Bale sofreu um terrível acidente de moto, no qual dilacerou o seu braço. Vários de seus nervos foram destruídos. Hoje Bale tem placas de metal no braço. E felizmente ele conseguiu se recuperar a tempo de concluir as gravações do filme. Porém, sua esposa o proibiu de voltar a pilotar suas motos esportivas. Christian Bale curte mesmo motos ultrapotentes. Ele classifica como hipnotizante a sensação de pilotar em alta velocidade. O ator possui uma coleção de Ducates e uma MV Agusta F4. Moto essa que ele foi presenteado pela própria fabricante. Mas parece que agora o Batman aposentou as Batmotos. Outro ator que interpretou um personagem muito marcante foi o Orlando Bloom. Que para sempre será lembrado como o elfo Legolas da trilogia O Senhor dos Anéis. Mas o que poucos sabem é da paixão do ator pelas motos. Segundo o próprio Orlando Bloom, pilotar motos o deixa mais focado. Ele compara pilotar como uma meditação. E a marca preferida do ator é a BMW. O qual ele possui uma coleção enorme que vão desde os modelos mais clássicos até as mais novas. Reconhecendo isso, a marca o convidou. E juntos eles customizaram uma BMW S1000R. Criando um modelo exclusivo para ele. Orlando Bloom possui também algumas Ducates. Já que o ator é vidrado em modelos super esportivos. O amor da cantora Pink pelas motos veio junto com o amor pelo marido. O piloto de motocross freestyle profissional Carrie Hart. Que inclusive também trabalham com a personalização de motos. Então foi só juntar o útil ao agradável. E hoje a Pink é uma verdadeira amante de motos da Harley Davidson e da Triumph. Entre a grande coleção do casal. O modelo preferido deles é a Harley Davidson Sportster XL Iron 883N. A cantora em entrevista afirmou que prefere os modelos de motos mais baixas. Como a Harley que eu já citei e a elegante Triumph Bonneville T100. Já que com seus 1,63 de altura fica mais fácil de subir e descer desses modelos com menos perigo de cair. É quem não tem medo de derrubar uma moto de 50 mil reais. Se bem que para quem tem uma fortuna líquida avaliada em 200 milhões de dólares. Isso é dinheiro de pinga. O rei Leônidas também conhecido como Gerard Butler. Assim como em seus papéis no cinema. É um cara aventureiro e destemido. Mas isso quase acabou custando a sua vida. Já que em um rolê na Indonésia. Segundo o ator em entrevista. Uma mulher fez um retorno em um lugar indevido. E Gerard Butler bateu em alta velocidade na traseira do veículo. Ele decolou e sofreu diversos cortes. E uma grave lesão no pé. Que ficou fraturado em 5 lugares. Mas isso não impediu o ator de seguir dando seus rolês mundo afora de motos. Sempre a bordo de uma Triumph. Já que a marca inglesa é a preferida do ator. Esse aqui para quem, assim como eu, é véio. Vai lembrar do ator Joshua Jackson. Que interpretou o amigo talarico Pace Wither. No seriado Downsons Creek que passava na Globo. Joshua é mais uma das celebridades que tem preferência por motos da marca inglesa Triumph. Ah, os fiscais do inglês estão gostando do jeito que eu estou falando Triumph? Eu sou fiscal de indignação. Está abriu um concurso, né? Desde 2008 a gente está fiscalizando e organizando essa bagunça aí. Bando de chato da porra. Mas então, curiosamente o amor pela marca e pelas motos. Veio através de um filme chamado One Week. Estrelado pelo ator no qual ele interpretou um jovem diagnosticado com câncer em estágio terminal. E ao invés de querer ir para o hospital se tratar, ele prefere curtir os seus últimos dias a bordo de uma moto pelos confins do interior do Canadá. A partir dessa experiência, o ator comprou a sua própria bike e nunca mais deixou o hobby de dar rolês com ela em seus dias de folga. Um dos maiores escritores do gênero do terror, Stephen King, é responsável por livros que viraram grandes clássicos do cinema. Como O Cemitério Maldito, O Iluminado e A Espera de um Milagre. Para mim, o cara é um gênio. E minha admiração só aumentou quando eu soube da paixão do escritor pelas motos. Principalmente pelas Harleys, que ele usa para rodar Estados Unidos afora em companhia do seu filho. Uma coisa que poucos perceberam foi a participação de Stephen King na série Filhos da Anarquia. Onde ele apareceu apenas uma vez, como o Cleaner. O cara que se livrou do corpo da cuidadora do pai da Gemma lá na terceira temporada. E claro que na cena, ele chega a bordo de uma bela road glide vermelha. Bom gosto, bom gosto. O ator famoso por ter interpretado a segunda versão do vilão dos X-Men Magneto nos cinemas. Michael Fassbender possui uma fortuna de mais de 40 milhões de doletas. E com tanta grana, ele decidiu se dedicar nas horas vagas a sua segunda maior paixão. A velocidade. Michael, para quem não sabe, é um piloto profissional de corridas Gran Turismo. E não somente nos carros que o ator manda bem. Apaixonado pela clássica Honda CBR e pelas motos da marca Triumph. Fassbender aproveita seus dias de folga para sair de rolê com o seu pai. Inclusive, pai e filho já chegaram a fazer um percurso pela Europa. De mais de 5 mil quilômetros. E levaram quase dois meses para voltarem para casa. Imagina cada paisagem pica pelo qual eles passaram. Ele pode não ser tão conhecido por nós brasileiros. Mas nos Estados Unidos, Jay Leno é uma personalidade lendária da televisão. Apresentando por anos o Late Show e o Tonight Show with Jay Leno. O sucesso o levou ao hall da fama da televisão norte-americana. Mas não é somente por isso que Leno é famoso. E também por sua monstruosa coleção de carros e motos. Sério, é gigantesca. São tantas que ele tinha um programa chamado Jay Leno's Garage. Onde ele em cada episódio apresentava um carro ou uma moto de sua coleção. Falando sobre suas motos, ele curte mesmo os modelos vintage e as super esportivas como o Ducati e as BMW. E mesmo com seus 72 anos, Jay Leno continua pilotando. E para quem quiser ver mais sobre essas belezuras. Jay Leno possui um canal enorme aqui no YouTube com quase 4 milhões de inscritos. Chamado também de Jay Leno's Garage. Então cola lá para conferir. Esse aqui dispensa apresentações. Um monstro do rock, empresário, compositor e filântropo. O vocalista do Aerosmith. Steven Tyler é outra personalidade que ama o motociclismo. E o amor acabou virando negócio. Em parceria do seu primo, eles fundaram a Jericho Motorcycles. Que produzem motos com chassi e design originais. Porém, utilizam os motores Harley Davidson em todos os modelos. Devo dizer que as motos da Jericho são bem bonitas. Com cores vivas e curvas sinuantes. Mas que, para mim, parecem mais customizações de modelos da Harley do que modelos originais. Mas algo que não podemos negar é que elas são belas motos e muito chamativas. Pois, claro, algo que venha do espalhafatoso Steven Tyler teria que ser de parar o trânsito. Bom, pessoal, sou muito fã desse cara. Pelo seu futebol agressivo e jogadas inesperadas. Que em uma delas renderam a ele o prêmio Puskas de gol mais bonito de 2013. Mas deixando o futebol de lado, Ibrahimovic também é um grande apaixonado pelas bikes. O jogador do Milan possui belas Harley Davidson. Que aparentemente é a sua marca preferida. Pois, em todas as ocasiões em que ele foi fotografado ou filmado, era a bordo delas. Discreto sobre a sua vida pessoal. Zlatan Ibrahimovic nunca mostrou toda a sua coleção. Mas, pelo menos, cinco modelos de Harley Davidson já foram vistas com o jogador. Mas, acredito que deva ser muito mais. Já que o jogador possui uma bela fortuna de mais de 200 milhões de Bidens. E aí, galera, sabiam que essas celebridades são apaixonados pelo motociclismo? Qual a coleção que você mais curtiu? Deixem nos comentários que eu vou ler tudo. E responder também, à medida do possível. Então, vamos trocar ideia. Deixa eu agradecer pela sua audiência de sempre. E agradecer muito os membros do canal. Inclusive, dar boas-vindas ao novo membro do canal. O Felipe Cabelo. Que foi um homem de palavra. E se tornou mais um apoiador do nosso humilde canal. Valeu mesmo, Felipe. Tamo junto demais. E deixa eu mandar um salve para todos que pediram nos comentários. O Foca, sargento em armas nacional do Abutres MC. O Luiz Alberto do Liberdade MC de Poços de Caldas. O Kiss do Profano MC Zona Leste. Cabral do Rock in the Blues Brasil. O Levi do Bradadores da Paraíba. Douglas dos Abomináveis MC de Ourinhos. E o Chacal dos Mamutes do Vento de Taboão da Serra. Tinha muito salve acumulado, mas... Pessoal, abração. Valeu mesmo por vocês estarem sempre conosco. Ah, não acabou não, hein? Tem vídeo novo lá no canal do Malonão. Cola lá que tá muito engraçado, velho. O link tá na descrição. Se inscreve lá pra dar mais essa força pra gente. Fiquei com a mulher ontem, transei sem preservativo. Eu comprei a pilha seguinte, veio duas. Aí eu tomei uma e ela tem que tomar outra, é? Pra não ter menino. Como é que funciona isso aí? Eu não entendo muito, não. Filho de rapariga, é tu que tá preenho, é? É tu que... Mas tu é muito jumento, menino. É tu que tá preenho, é? É, gobilo. E então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão. E nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.